Fiz de tudo Fiz tudo para te fazer mulher Agora você vem dizendo que não quer Depois sua sorte de amor Você vem fingindo que nada rolou Quando você toca aqui eu Sou o cara que você perdeu Não sou mais aquele otário Aquele moleque do passado Sei que você vai lembrar Quando nossa música tocar Não importa o lugar Vai querer me ligar E vai chorar Vai implorar E o amor até der sua ligação Não me procura não Que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor E vai chorar Vai implorar E eu não vou atender sua ligação Não me procura não Que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor Do que você E quando você toca aqui eu Sou o cara que você perdeu Nós somos aquele otário Aquele moleque do passado Aquele moleque do passado Sei que você vai lembrar Quando nossa música tocar Não importa o lugar Vai querer me ligar E vai chorar E vai chorar Por que você Por que você Por que você Por que você O que é isso?